Joga a moeda, seu moço! Fala, meus amigos caiaquinhos! Pessoal, já tem vídeo aí no canal sobre esse hielo fin 100. Pessoal do céu, ângulo de 90 graus, e aqui, e essa mão aqui, que está aqui, olha, está aqui, e essa aqui minha isca coringa, que é a... fica bem colorido, parece que tem um caiaquinho embora, o que está acontecendo, porque o caiaquinho está sozinho. Errou! Aí, olha, aqui, agora se for embora, tem que arrancar agora esse pé aqui. Nó duplo, como é que é o nó duplo aí? Ele trouxe a panelinha, ele não aguentou! Aí, olha! Joga a moeda, seu moço! Eu não entendi o que ele bagulho! Joga a moeda, seu moço! Joga a moeda, seu moço! Joga a moeda, seu moço! E aí? Fala meus amigos caiaqueiros Hoje, hoje tá eu, o Tenente, o Cid e o Nelinho Nós viemos aqui brincar com o Cucurarec na represa dele aqui, ó Pensa em lugares em top, pessoal Já tem vídeo aí no canal sobre esse lugar aqui Ó, pulou lá, olha só E descemos aqui, ó Tomara que não chove Se chove, ontem vai fazer um off-road aí com a Kombi Já avisei que vai dar merda isso Tá aí o Tenente aqui também Ó, Cid Tenente A segunda previsão do Cid, hoje não chove De jeito nenhum, Zeca O Cid falou, acabou, cara Mentira Tem erro, vai chover mesmo Vamos ajeitar descer esses caiaque aqui, pessoal Pra ver o que a gente consegue filmar pra vocês aí Dois mil anos depois É isso aí, pessoal Os caiaques já estão montados Agora vamos sair pra dar uma pescadinha E a novidade, né Yellow Finn 100 Da vibe Aí o que que acontece É... Só que a minha esposa tava nele, né E eu tava num combate Você já deve ter assistido aí Quem acompanha o canal Mas assim, eu só dei uma voltinha nele Gostei pra caramba Virei o caiaque Fiquei em pé no caiaque Agora hoje vai ser um dia de pesca Nesse caiaque, tá E aí no final Eu vou falar como que ele se comportou Então hoje eu pus minha traia de pesca Pus uma água Pus uns mantimentos pra fazer uma comidinha Então assim Eu peso Hoje eu tô com 103 quilos E meço 1,86m Então vamos ver se esse caiaque Vai aguentar Que é um caiaque de entrada É um caiaque Ele veio pra concorrer com os caiaques de entrada Um caiaque leve e pequeno A remo, né Mas Então vocês vão acompanhando No final do dia A gente acaba de falar dele direitinho Vou mostrar ele pra vocês O jeito que ficou aqui com a estralha Lá já tá o tenente O Nelinho tá ali já arrumando o dele O Cid também já organizou Então aqui, ó Yellow Finn 100 Caraca muito bonito Muito bem acabado Depois eu quero fazer um review dele na teoria Mostrar detalhes e detalhes dele pra vocês, tá Hoje nós vamos fazer na prática mesmo Depois um vídeo à parte eu falo Sobre tudo Material, sobre tudo, tá Então tá aqui minha vara de pescar Só pra vocês verem como é que tá a traia Minha água Meu cantil Hoje eu vou fazer comida com caneca do cantil Minha garrafa de café Minha caixinha de isca Aqui debaixo Tem mais duas caixas de isca Alicate de cá Certo? Aí aqui no meio, ó Aqui no meio eu pus o quê, ó Aí, ó Tem um feijão Uma cebola Um tomate Um miojo Uma linguicinha pra fazer com arroz Ainda sobrou uma vaguinha ali ainda Agora aqui na frente eu pus Vamos ver aqui Pus meu gás, meu fogão Poli, tá Café Pano de prato Tampinha do cantil Xícara Tudo Tá tudo o resto Meu arroz, tá tudo aqui Então quer dizer Já coube, né Agora vamos ver Esse peso nele aqui E com o meu peso Como que ele vai se comportar Pessoal do céu O caiaque é bom demais de remo Não tem lógica não Olha Só encosta Só encosta Anda pra caramba, viu E assim Pelo peso que eu pus nele Lógica A água aqui é bem calma, tá Muito calma a água Então tá bem tranquilo Eu penso que numa represa Com a água mais agitada A gente tem que aprender Mas tudo é assim A primeira vez que a gente anda É assim Então a gente tem que ir Andando e Pegando confiança, né Mas a coisa te fala Não faz força não É só Só um tapinho Olha o remo Olha o tapinho Nem segura aqui direito Olha Só um tapinho no remo Olha Eu falo muito pessoal Mas talvez Tem gente que ainda não ouviu Falar sobre isso O remo Ango de 90 graus E Aqui Essa mão aqui Ela não deve puxar Essa aqui que empurra Então faça isso Ela empurra Aí a outra vai empurrar Certo? Porque se você ficar puxando aqui Chegar no final do dia Você tá cheio de calo Aqui O jeito certo é empurrar Com a outra mão Pus o remo ali E empurra E segredo pessoal Não põe força Não é a força Que vai fazer o seu caiaque Andar muito Tá? Não é a força É jeito Olha aí Aqui ó Só encostando E pensa no trem que anda Certo? Agora vamos pescar Esse pega um peixe aí Pra vocês verem E ir testando o caiaque Já pesquei com a Com a popperzinha Nada ainda Quem segue meus canais Sabe que eu sou pirado Só que essa aqui é a veinha Não vou pôr a nova não Porque aqui garrancha muito É Que eu sou pirado Com essa isca aqui Essa aqui é minha isca coringa Que é a Rei do rio verde limão Só que essa aqui Já nem tá verde mais Tão veinha que ela tá Tão ralada que ela tá Mas tem um negócio também Viu? Já foi pro Araguaia Já peguei Dourada A papai Na Araguaia Tá aí tudo nos vídeos aí Já peguei É Peixe palmito Piranha Tucunaré Então já perdi até as contas Por isso que eu sou apaixonado Nessa isquinha aqui E vamos continuar Vamos lá Ó Hoje estamos com quatro Caiaqueiros dentro d'água Um mini campeonato aqui Vamos ver o que vai dar estranho É Meus amigos Até agora nada Ninguém Pus ali um de silicone ali De profundidade Mais nada ainda Até agora Agora começou Uma ventania também Nossa Vamos continuar tentando aqui É da hora de almoço Para da hora de almoço A gente para Almoce De tardezinha A certeza que sai alguma coisa E tamo aqui testando Uma coisa que eu já vi pessoal Esse fincapé aqui Para a minha altura Não deu certo Eu tenho que tirar ele E deixar sem Para a minha altura Olha lá Eu não achei com os pés tudo Tá vendo Não ficou legal Então na hora que eu parar Eu vou tirar eles Isso aqui é para quem Maravilhoso Maravilhoso Agora uma coisa Eu te falo pessoal De remo Cara que é bom animais de remo Bom é bom mesmo É moçada Vou fazer meu rango Agora vou mostrar para vocês Isso aqui tudo coube dentro do caiaque Olha aqui Mostrei para vocês Na hora que eu saí Aí ó E aqui tem tudo Que eu preciso Para fazer um Um rango limpo Vamos ver ó Olha que beleza Arroz, óleos, detergente Olha lá Vamos ver o que vai sair aqui Aí ó O almoço de hoje Olha a miguicinha A cebola O arroz O sal já com o alho E vamos começar o procedimento Ó Já pus aqui E já fez barulho já Agora pôr O salzinho Com alho Ó Vou pôr pouco aqui Porque tudo é pequena quantidade Tá bom Depois eu olho Já põe mais E Não vou deixar de pôr Um Açafrãozinha Tá bom Ficar bem colorido Tá bom Já cheirou Já cheirou Já cheirou Enquanto isso O tenente tá ali ajudando o Leonel Fazer a comida deles E Parece que tem um caiaquinho Embora O que que tá acontecendo Porque cá Que ele tá sozinho É Eu acho que ele tá sozinho Tá Cid É Autobot Autobot Ele tá de Autobot Entendi Entendi Meu Deus Pessoal Você não tem noção Do cheiro Que cheiro Mais gostoso Nossa senhora Vai ser bom Agora vou pôr o arroz Aí pessoal Já pus o arroz aqui Olha que ficou amarelinho Vai esperar dar uma folgadinha Pra gente pôr água 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 Ó Chio Chio O trem É Vou dar uma mexidinha aqui Beleza Pra ferver Experimentar o sol E Vamos à saga Tenente Foi buscar o caiaque Ah Leva aí Buscar o caiaque Eu pensei que tava com Autobot pessoal Mas então não Acabou a bateria Acabou a bateria do Autobot Olha lá Ainda bem que tem outro caiaque Pra ele buscar Se não tivesse Aham Sei Aham Chegou o fujão Agora quer ver ele ir embora Aí ó Aqui Agora se põe embora Tem que arrancar agora Esse pé aqui Nó duplo Nó duplo Como é que é o nó duplo aí Sem extremidade livre Olha Olha Ó Agora o remate Remate Que que é isso hein Marinheiro Isso é o bichão mesmo hein Do Vai foge agora Vai fujão Agora pessoal Né A gente combinou né Pelo menos aí o Cid Né Nós combinamos de fazer No cantil No cantil É verdade Aí ele vai E não aguentou Ele trouxe a panelinha Ele não aguentou Aí ó Panelinha Não é cantil É panela Panela velha Que faz Tá Aham Eu lá Eu tô honrando a minha proposta Cantil Pra que é isso Porque nós vamos na expedição Não vai levar panela Ele vai Cantil E pronto Aí pessoal Agora Começou a ferver aqui Agora esperar secar Devagarzinho Baixar o fogo ali Que esse foguinho Eu pensei que tava fraco Meu foguinho brabo Aí depois eu esquento aqui Tempero esse feijãozinho Faço um tomatinho Com cebola E pronto Acabou Aí pessoal Olha o jeito que tá ficando Olha que bonito Rapaz Aí ó Olha aqui ó Se vocês quiserem saber a medida Um desse aqui de toddy Um desse aqui Eu não enchi né Pus só até aqui Deu um cantil lotado É muito arroz É muito arroz O certo mesmo Acho que é só Um pouquinho mais da metade Aqui ó Não precisa mais não Porque é muito arroz mesmo Tá Aí tá bom Vamos lá Tá quase acabando aqui Aí pessoal Salado de tomate Minha vai ser assim Só piquei ele aqui Jogo só o salzinho em cima A cebola Tá ótimo O arrozinho já tá pronto Que tá bonito hein pessoal Olha só E o feijãozinho Só esperando O feijãozinho já tá fervendo Já joguei um tempero nele aí Que esse feijão Vem sem tempero né Joguei um Um arrozinho Um alho Um sal Esperar ele engrossar aqui Tá pronto o meu Armoço Vamos tirar o feijão Já tá bom Já engrossou Ó Pensa Pensa E pronto pessoal Agora é só degustar ó Olha aí que maravilha Ficou o arroz Aqui já temperei Ficou na tábua mesmo né Precisou de ocupar outra vasilha Tenente tá aí Desse jeito eu vou acabar participando Eu comi esse arroz É um bora Fechou Pode pegar o prato Porque aqui é muito arroz É muito arroz Tá Tá com a cara boa Tá Aqui tem cebola Tá E isso aqui pessoal Fora de brincadeira Dá pra duas pessoas Tranquilo ó E aqui que que é a vantagem de você fazer no cantil Que é uma vasilha mesmo Você não precisa de levar prato Já come no cantil Tá vendo Tá vendo Um talerinho aqui E o feijão Eu aproveitei aqui na latinha Só dei uma fervidinha Pronto Bora Ó O Cid já ficou pronto aqui também Ó Tá bonito O rango dele ó Comida de caminhoneiro Aí ó Tá vendo ó Esqueceu o pano de prato Pega o Tem do cantil ó Pega o Esse cantil eu te falei Tem várias Funções Ficou excelente esse arroz Ficou bonito Mas não foi no cantil Aí pessoal Agora vem aqui Pega um feijãozinho aqui ó Olha que maravilha Quentinho ó Vai jogando feijãozinho com caldo Olha que maravilha Olha que maravilha Olha isso Nós vamos ver se esse arroz Cobal né Não sei né Fimentar Tá com linguiça o arroz Pessoal Quente, quente, quente É Tá bem comestível Agora Pega uma cebolinha Vai jogando a cebola Que eu não gosto de cebola Ó Olha Os machinhos já temperaram Vai jogando Comida de caiaqueiro Vai sobrar não Vai sobrar não E o Cita escondidinha aqui Tô cagado de fome Tô cagado de fome É eu É eu Tá tolado Rapaz Aí agora ó Um cafezinho Pra firmar pra ir pescar Tô cagado de fome É um tempo É um tempo Tô cagado É 24 horas É uma dedicação Já tá borbulhando aqui já ó Vixe É violento viu É eu desligar aqui Já deu É só esperar aqui dar uma esfriadinha Senão a gente não dá conta nem de De tomar o café Aí ó Aí ó Ó Cebão Terminando o armoço Já fizemos o quilinho Vamos voltar pra lida de novo Bora, 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 bora Aí pessoal Agora eu tirei o O finca pé aqui ó Agora sim Fiquei confortável Bem confortável Bora, bora Ver o que a gente pega É pessoal Dá até vergonha de falar Mas não saiu nem um Nem um Peixe E nós já estamos exaustos É incrível Nada, nada, nada Mas tá bom Navegamos bastante Aproveitamos a natureza aqui Pessoal Deixa eu dar minhas considerações Sobre esse caiaque Pra gente encerrar por aqui E depois eu vou falar Sobre ele Vou pôr ele em No suporte A gente vai conversar Eu vou falando Sobre todos os detalhes dele Tá Agora eu vou falar Sobre a navegabilidade Né O conforto É o seguinte pessoal Pra pessoa grande Eu meço 1,86 Aqui dói As pernas aqui Já começam a doer Por que? As pernas chegam lá Ela vai fazendo assim Vai espremendo Tá vendo? Eu tô com as pernas esticadas Tudo beleza Mas olha lá O jeito que fica meu pé Vai indo sendo ruim Aí você pega e fica assim Aí começa a doer aqui E aqui E o pé lá Aí você Vai indo Você não tem posição Aí você pega e levanta aqui Beleza Dá uma descansadinha Volta pra lá Então assim Pra pessoa muito grande Não é legal não O caiaque é perfeito Excelente Nossa Anda Navega demais Ele é muito bom Mas pra pessoa grande Eu já falo pra vocês Que dói as pernas Agora a cadeira é perfeita É uma delícia a cadeira Sabe? Assim Eu não sei falar bem pra vocês É a estatura que fica legal Pra esse caiaque Só que Só te falo que Eu meço 1,86 E doeu as pernas Que Não as costas Que é muito confortável E tudo Pra remar Não tem explicação Tanto que ele é gostoso Pra remar Desenvolve demais Na água Mas A única coisa Que eu não gostei Foi só isso Mas Logicamente O caiaque também Eu acho que ele não é feito Pro meu porte Cada caiaque é feito Pro um porte Difícil de pessoa Então Só pode ser isso Mas que é perfeito Pus toda a minha traia Aqui em cima Aguentou tranquilo Muito estável Não senti insegurança Nele Olha nenhuma Então assim Perfeito É só isso mesmo A perna começa a doer Porque Você não tem posição Que vai encolhendo Então eu pesquei o dia inteiro Eu posso falar Uma coisa que eu sempre falo Pro pessoal O pessoal vai testar Fazer um test drive No caiaque Dar uma voltinha Nossa Não Não é assim O caiaque Você tem que navegar Muito Para você poder Tirar uma conclusão Sobre ele Tá Mas ó Depois vai ter Um próximo review Dele aqui Dele na Eu falando sobre A parte teórica Mostrando o caiaque Inteirinho para vocês Agora foi só para dar uma pincelada Sobre navegabilidade Segurança Estabilidade Conforto Tá bom E nós vamos ficando por aqui Agora a gente já está indo embora Começando a escurecer Eu agradeço a vocês demais Mais uma vez Dá muito trabalho fazer esses vídeos Se fosse para eu vir pescar Só pescar É tranquilo Mas eu tenho que pescar Gravar Editar Postar E divulgar Então não custa nada Vocês irem aí Porque 80% das pessoas Que assistem o canal Não são inscritas O Youtube passa isso para a gente Não são inscritas Custa nada pessoal Se inscreva aí Até mesmo para você Não é só para Beneficiar o canal E a mim Para beneficiar você também Que vai sair outros conteúdos Você vai perder Então se inscreve Ah eu gostei do vídeo Então vai lá Dá um like no vídeo Que é que custa Apertou lá Você não vai pagar nada E põe nos seus grupos de pesca Valeu Grande abraço para vocês E até a próxima Se Deus quiser Fui